Oi gente, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Os meninos estão aqui, gente, rola pra todo lado, né filhas? Vou mostrar pra vocês aqui, gente. Não, não! Ei, pode não! A Débora está com o olhinho inchado, vermelho, desde ontem. Eu não sei se caiu alguma coisa, algum cisco, ou se é conjuntivite, gente. Enfim, até agora não melhorou, né? Continua vermelho, inchado. Vou estar mostrando pra vocês, mas desde já quero pedir pra vocês deixar seu like, seu comentário, ativar o sininho e se inscrever aqui no canal pra poder estar me ajudando. Comenta bastante aqui embaixo, gente. Compartilha esse vídeo pra poder estar me ajudando também. Ontem eu lavei roupa, ó, deixei tudo aqui. Já tá tudo sequinho, gente. Acho que tá. Tá tudo seca. É só colher e dobrar, né? E aí eu vou mostrar aqui pra vocês. As moças estão aqui, minha gente. Dá seu olhinho? Vem cá, mamãe! Débora! Agora prendeu calça ao chinelo, gente. Te dou conta? Prendeu calça ao chinelo essa moça linda da mãe. Botosa. Vem cá. A mamãe cercou ali, ó, gente. Eu lavei a piscina. Aí pra elas não passarem pra lá, senão mexem tudo. Aí pus a... Pus o... A piscina ali, pus aquele estreco ali, né? Mas Lavínia não para um minuto, meu filho, de puxar aquilo ali. Não, não. Vem pra cá. Ó, ó. Lavínia. Fala oi, gente. É, filha. É, olha o olhinho, gente. Olha o olhinho dela. Tudo badunça. Tudo muito inchado, gente. É muito inchado. Ó, é bem inchado. A outra fazemos doce. Vem cá, mamãe. Fala oi, mais gente. E esses cois são gostosos? Hum. Hum. Ei. Gente, a... O pediatra... Falei com vocês que... Eu ia falar pra vocês sobre a questão da fala das meninas, né? Enfim. Eu levei no pediatra. Não foi a pediatra que tinha falado comigo. Foi um outro pediatra. Que também atende aqui na minha cidade. E aí, quando eu falei com ele, né? Que a pediatra tinha falado. Que se elas não começarem a falar até, né? Um ano e quatro meses corrigido. Que elas já estão com um ano e quatro corrigido. Que era pra pegar o encaminhamento, né? Pra levar pra fono. Aí ele foi. Na hora que eu falei com ele, ele falou assim, é. Um ano e quatro já era pra tá falando. Enfim, gente. Eu acho... Eu penso o seguinte. Cada criança tem seu tempo, né? Elas poderiam estar falando, né? Papá, mamã. Algumas vezes elas até falam, né? Algumas... Na hora do choro. Na hora que elas estão precisando de socorro. Vamos dizer assim, né? Que é sair. Na hora que elas estão precisando, né, gente? De cola, essas coisas. Elas falam mamã, papá. Mas isso é... Não é toda hora. Enfim. É... Aí ele passou, né? Aí a... Ai, meu Deus. O encaminhamento, gente. Tô com a cabeça ruim aqui. Porque eu tô pensando em outra coisa. Minha panela tá lá no fogo. Lá pra mim pôr feijão no fogo. Aí... Eu vou tá levando esse encaminhamento, né? Pra poder... Pra fono. Pra ver o que ela vai falar. Aí ele perguntou. Ah, elas fizeram um exame tal lá. Acho que é Bera o nome desse exame. Que tem que fazer... Ai, meu Deus. Gofou. Ai, que nojira. Para com isso. Para com isso. Nojira. Eca. Pronto, gente. Já limpei ali. E a dona Débora... Tá olhando pra onde que ela foi. Tô filmando ali, não, gente. Porque o carro tá ali. E aí... Não gosto de filmar a placa do carro. Enfim, gente. É... Vou tá levando nesse encaminhamento. Pra mostrar, né? A fonoaudióloga. Vamos ver o que ela vai falar. Ele perguntou se elas fizeram um exame tal de Bera. Que esse exame, gente. É... É um exame auditivo. Aí ele falou que elas tinham que ter feito por nove meses. Aí eu falei... Não. Ninguém nunca falou sobre esse exame. Aí vamos ver o que ela vai falar, né? Mas, gente. As meninas escutam super bem. Né? Na minha opinião. E quando eu fiz o teste da orelhinha também, a fonoaudióloga falou que fazia. E... A fonoaudióloga... É... O otorrino, né? O otorrino era linguologista. Falou que elas escutavam super bem. Ah, meu Jesus Cristo, boba. Deixa esse troço quieto aqui, garoto. Que isso aqui é pra segurar o negócio, pra vocês não mexerem. Ai, ai, ai. Olha lá. Olha lá. Não para, não. Deixa esse treco aqui. Não pode pegar. Vou colocar vocês lá pra dentro. Vocês são... Vocês estão muito arteira. Não. Não, Lavínia. A Lavínia é temosa, gente. Pensa numa bichinha. Pirracenta, temosa é a Lavínia. Você fala que não aí que ela vai. Olha só. Ó. Olha, gente. O que que acabou de chegar? Eu gravei aí pra vocês no último vídeo que o painel ainda não tinha chegado, né? E aí, acabou de chegar. É... Hoje é dia... 16. E tava previsto pra chegar dia 24. E aí, como sempre, né? O Mercado Livre é bem assim. Eu gosto bastante, porque eles são bem pontual ou sempre chega antes, né? É... A Shopee também eu não tenho que reclamar, gente. Mas eu gosto bastante de comprar no Mercado Livre, que chega bastante. Chega bem rápido. E aí, lá no site tava falando que tem que abrir o produto e conferir o produto. E aí, se não tiver, se tiver algum problema, que era pra anotar na nota fiscal. Atrás da nota fiscal, né? E aí, eu não sei. Porque o entregador falou que o produto tá bem embalado. Diz ele que vem tudo amarrado. Diz ele que não havia necessidade de conferir o produto. E que tem sete dias, né? Pra gente trocar também. E aí, eu não abri. Porque dá um trabalho danado, né? E ele tem várias entregas pra fazer. Eu tenho que cortar aquilo tudo, abrir. E aí, enfim. Se tivesse algum problema, ele teria que... Como é que eu ia embalar isso de volta pra ele devolver? Aí, eu acabei não abrindo. Mas lá no site tá falando que o certo, né? Tá falando que tem que abrir, né? Ei, sonheira sua. Para com o pessoal fazendo. Tô com sono. É. Calma aí, que a mamãe tá dando papá. Vamos, papá. O ato. Atinho. Cadê o atinho? Atinho. Gente. As meninas estão com anos e seis meses. Eu ainda não dou o prato pra elas comerem. Pra eu dar o pratinho ali, gente. Tinha que ter as duas bandejas. E a bandeja da Lavinha. É. Essa cadeirinha. Ela é uma cadeirinha usada já. E aí, quebrou. Eu acho que eu já falei isso aqui em algum vídeo. Ela meteu o pé na bandeja por várias vezes. A gente remendou a bandeja. Porque a bandeja tava ressecada. E aí, ela caía. Aí, quebrava. Por fim, gente. Ela caiu. E rachou assim no meio. Assim, ó. A gente colou com... Quando ela rachou assim. Ela rachou assim. Até que assim. Aí, a gente colou. Aí, por fim. Ela quebrou. Né? É... Rachou aonde já tinha, né? Rachado. E... Quebrou o ganchinho aqui, ó. Que coloca aqui. Aí, não tinha como colocar mais. A gente tentou colar com duro epóxi. Mas não deu certo. E aí, gente. É... Pra comprar uma bandeja. Eu tava vendo no site. Não é do mesmo modelo. E eu não sei se cabe na cadeirinha. E assim. É muito cara. É praticamente o preço de uma cadeirinha nova. Sabe? E assim. As meninas não vão usar cadeirinha por muito tempo. Mas... Eu não tenho paciência, gente. Ah, mas você tem que ter. Porque você é mãe. Por enquanto, eu não tenho paciência pra dar. Sabe? Deixar elas se virarem. Porque... É... Eu até tava perguntando a Tamires. Que eu sigo ela aqui no Instagram. A gente se segue lá no... No... É... No Instagram. Aliás. A gente se segue lá no Instagram. E aqui no YouTube também. Aí, gente. É... Porque ela dá, né? O pratinho pra Manu e pra Isabela. A Isabelle. É... E elas comem assim. Senta e comem, né? As meninas aqui, gente. Eu dou um potinho. Primeiro que elas jogam a comida no chão. Pega a comida. E pega o pratinho. Depois, sabe? Pra ficar... É... Brincando com aquilo. Elas esfregam a comida no chão. Esfregam a comida no rosto. Pega a comida do chão. Então, assim. Eu não tenho essa paciência ainda. Por isso que eu dou comida elas assim. Tá? Mas eu tenho que aprender, né? A dar a comida a elas. Pra elas aprenderem, né? Com a própria mãozinha. Gente. As meninas estão dormindo. E... Eu vou ter que dar um pulo na roupa. Deixar encaminhamento lá. Que eu falei com vocês. E... É isso, gente. E eu vou comprar um colírio. Colírio não. Água boricada. Pra passar no olhinho da Débora. Porque provavelmente é conjuntivite. Acabou de uma pessoa me mandar mensagem aqui falando que... O filho dela também tá do mesmo jeito. E que a cidade toda, gente. Parece que tem um surto de conjuntivite, né? Tem muita gente que tá assim. E aí eu vou comprar a água boricada. Mas... Gente. Eu fiz mais esse vídeo hoje. Porque eu tô testando o celular do meu filho. Tô gravando o celular dele. Pra ver. Né? Se... Eu vou gostar. Porque ele quer que eu troque o meu com ele, gente. Porque o dele. Não é compatível com... No equipamento, né? As coisas que ele comprou ali. Pra jogar. E aí. Né? Eu tô vendo aqui. Gravando. Pra ver se o celular... É... Se eu vou gostar, gente. Na verdade eu não gosto do layout dele, né? Que é os... Onde fica a posição dos aplicativos. Mas enfim. Aí eu vou editar esse vídeo. Vou postar, né? E aí vocês deixem nos comentários. Se vocês... Se o vídeo tá ok. Se o áudio tá ok. Tá bom? Pra vocês aí... Porque eu preciso. Igual eu falei com ele. Eu preciso... É... Que o celular tenha qualidade de câmera, né? É igual o meu, gente. A quantidade de câmera. Mesma coisa. Porém, né? O celular é marca diferente. Mas é isso, gente. Aí eu vou mostrar pra vocês aqui. Ó. Dormiu. Capotaram. Dona Débora. O olhinho dela, gente. Hoje tá melhor. Assim. Parece que tá menos vermelho que ontem. Mas... Vou passar lá na farmácia e comprar água boricada pra eu poder ver se eu consigo lavar, gente. Embora ela é bebezinha. Pensa numa dificuldade que eu tenho, gente. De... Tipo assim, né? De lavar o... O olhinho dela. Ou de ter um cabelo no olho da Lavênia. Pensa numa guerra que ela fez. Pensa numa guerra que ela fez. Mas é isso, gente. Eu vou finalizando esse vídeo por aqui. Eu abri mais esse vídeo pra como eu falei pra vocês, né? Pra poder... Eu saber, né? Se... A câmera, né? Tá tudo ok. Se a imagem tá na mesma qualidade que eu tenho o costume de gravar pra vocês, gente. E é isso. Fiquem todos com Deus. Que Deus abençoe vocês. E até o próximo vídeo.